salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai continuar com sfml vamos continuar aqui o nosso código fizemos essa animação aqui do mega man e dessa vez a gente vai fazer mais do mesmo né código vai ficar igual só que a gente vai trabalhar com classes vamos estar transpondo tudo aí para o modelo com objetos né então a gente cria um documento novo aqui como a gente já fez em alegro dessa vez em sfml chamar aqui de obj vamos preparar os nossos atributos públicos de tipo inteiro o windows x windows y x y largura altura dessa vez a gente vai colocar o texter a gente fazer as texturas o sprite para a gente poder controlar né configurar e criar uma variável de tipo boleana aqui pelo flip a gente vai utilizar mais tarde e no nosso construtor a gente vai estar fazendo de sempre né não está utilizando variáveis temporárias que vão configurar o nosso objeto na hora que ele foi criado e aqui a gente passa os valores para as variáveis fixas é wx igual a wx etc aqui eu vou estar preparando o x e y não vou colocar isso na configuração inicial e eu vou colocar mais alguns atributos aqui que vai ser o número de sprites e o endereço nome do nosso arquivo né da nossa imagem é o e ser sas vinha mas vamos preparar nossa textura utilizando o atributo low from file vai pedir o endereço ali né a nossa variável e médio sas a fonte aí da imagem colocar só aí src ela é do tipo constante né é um texto que a gente vai por ali bom agora a gente vai preparar o nosso site já tá criado ali ele vai estar recebendo um set textura a nossa textura vizinha bom esses dois atributos não tem no cnet a gente precisa buscar no s fml então se eu executar agora vai dar erro eu preciso colocar ali na frente aqui o username space a inclusão include obj ponto h vizinha é o nome do nosso documento a gente vai substituir a geração de imagem aqui no nosso objeto a gente vai criar a função show e tipo voz ela vai receber a nossa janela né render window tem que colocar o e comercial passando que é por referência aqui a gente vai colocar também o x e y do personagem do objeto que a pessoa quiser aí e aqui a gente vai fazer o sistema para poder gerar a imagem né para poder imprimir aí o nosso objeto utilizando set textura aqui a gente vai pegar a posição dele na foto né na imagem w x w y comprimento e a altura e embaixo a gente vai posicionar set position posição x posição y e por fim a gente vai imprimir ele utilizando o window.drown vizinha o nosso objeto ali de janela joinha agora o nosso sprite aqui tem que criar lá em cima né se não vai dar erro a gente vai fazer isso depois belezinha lembrando de salvar aqui né toda vez que você fizer uma alteração no objeto vamos voltar aqui fazer um teste bom normal do jeito que tava né não fizemos nada ainda agora sim a gente vai criar o nosso objeto vamos apagar a posição x a posição y vai ser um atributo do próprio objeto vamos criar ele aqui obj um ponteiro né vou utilizar o mesmo nome mega igual a new obj aqui a gente coloca a gente coloca os atributos que a gente quer que inicialize né w x 0 w y 0 o tamanho de 100 por 104 mesmo que tava antes né e o endereço da nossa imagem e o endereço da nossa imagem mega ponto png belezinha eu posso remover aqui a textura eu já tenho ela posso remover também o sprite do mega também já tenho agora eu vou remover aqui todo o tratamento que já tenho lá na nossa classe né nosso objeto e eu vou só chamar show mega que aponta para show ele vai receber a nossa janela vai receber a posição x personagem e a posição y do personagem beleza vamos passar a posição x para o nosso teclado né mega que aponta para x e mega que aponta para x também para a esquerda e para a direita agora a gente vai fazer os atributos especiais dele primeiro vou posicionar ele em 200 x 242 que era a posição que tava antes aqui dentro do main ok joia 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 ele já tá ali beleza eu vou remover esse boleano que já tem no objeto não precisa agora aqui é mega que aponta para flip embaixo também belezinha o legal de trabalhar com classes que você não precisa ficar escrevendo código toda hora o mesmo código vai servir para todos os objetos ou a maioria deles né aqui no nosso objeto a gente tem que tratar esse flip ele ainda não existe eu simplesmente vou estar adicionando flip vezes o tamanho do objeto e ali eu vou estar tirando flip vezes o tamanho do objeto vezes 2 né lembra dos 100 e dos 200 lá salvar a mudança e ele já vai funcionar joia 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 aflipando aí trocando de lado agora com o objeto bom agora a gente vai fazer a animação né os sprites eu vou estar passando para o nosso sprite mega que aponta para sprite o nosso move dividido por 4 aqui no objeto a gente tem que fazer isso funcionar né o número de sprite o número de sprite começa ali com o zero e vai ser o wx mais o número de sprite vezes o comprimento do objeto lembra que ele vai ficar trocando de corpo em corpo né e é só isso a gente salva aqui e vamos testar joia joia fizemos uma conversão aí de um sisteminha para uma classe né com o objeto aí o pessoal quiser adicionar mais objetos já estão todos os atributos ali prontos qualquer coisa aí para modificar é só fazer né já fica mais fácil vamos fazer o mesmo com o nosso cenário apesar que o cenário não precisa porque ele é estático se bem que eu vou fazer ele deixar de ser estático já já vamos criar com o mesmo nome um objeto chamado fundo não esquece que é ponteiro né igual um novo objeto a posição é 00 ele vai ficar parado vamos pegar a imagem inteira que é 1024 por 600 é o mesmo valor que está ali embaixo e o último atributo aqui que é o endereço né o nome e o endereço do objeto fundo.png belezinha agora eu já posso remover aqui tudo sprite, textura tudo já tem nos nossos objetos na hora de exibir também vou apagar tudo aqui e vou utilizar o show belezinha ele pede a janela pede a posição x e y no caso o cenário é 00 ele está parado vamos testar para ver está aí ó o cenário do mesmo jeito bacaninha bom agora a gente vai dar movimento para o nosso cenário vou criar duas variáveis aqui para o cenário cx e cy todas com 0 vou colocar os atributos fundo que aponta para x fundo que aponta para y beleza eu vou estar adicionando o movimento do meu cenário ali né cx e cy para a gente poder estar controlando o cenário também beleza ah eu vou ter que aumentar esse cenário né eu vou ampliar ele aqui no byte só como exemplo o pessoal lá abaixa os cenáriozinhos e para a gente fazer errado bom eu vou tirar o personagem aqui né essa nave aqui senão ela vai ficar esticadora deixa eu remover deixa eu remover esticar o cenário e depois eu coloco ela de novo colar ela aqui caiu Limpar aqui o nosso inimigo Já dá até para utilizar ele como objeto também, né? A classe já está esperando ali Mas vamos fazer isso depois Já é jóia A energia aqui do Mega Man ficou desproporcional, né? Deixa eu diminuir ela Beleza, vamos testar Joia, jóia Agora a gente tem um cenário que é o dobro, né? A gente pode passear por ele É só um exemplo, né? Aqui na função dos controles vou criar uma condição E caso o nosso Mega Man For menor que a metade da tela, né? Ele está aqui na esquerda E o nosso cenário Ele é menor do que zero Então é o cenário que vai estar ganhando CX mais igual a 8 Caso não Continua sendo o Mega Man Beleza? Vamos fazer o mesmo para a direita Só que é o oposto, né? Quando o Mega Man for maior que a metade da tela O nosso cenário é que vai se mexer Caso não É um Mega Man que se mexe Beleza? Dessa forma a gente vai poder empurrar o cenário Quando o Mega Man passar do meio da tela Belezinha? A gente tem bastante cenário agora, né? Temos o dobro Aqui é diferente Aqui eu vou estar Deixando O X e o Y mesmo E eu vou estar aumentando O WX Ele vai ser igual Ao nosso CX invertido Ou seja, um vai estar indo para frente O outro vai estar indo para trás Vamos testar para ver Já é a joia O nosso cenário está se movimentando aí Conforme o Mega Man Chega até a metade da tela Que nem a gente fez no Double Dragon, né? É um exemplo bem simples aí É um sistema O pessoal pode usar ele Pode usar um sistema diferente É só colocar mais cenários para frente, né? Quando chegar em um determinado ponto E sair fazendo a sua fase aí Belezinha? Espero que o pessoal tenha gostado Tenha entendido Trabalhar aí com classes, né? Com orientação E até a próxima Não esquece aí de dar um like Quem gostou do vídeo E a gente vai continuar Valeu, galera! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri